Salve, 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 minha rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, ainda num cenário diferente, né? Tô aqui na casa da Ana, em Belo Horizonte, mas não vou deixar de entregar conteúdo pra vocês. Agora que a gente volta a jogar nessa semana, né? Com o prato muito importante contra o Corinthians. E uma discussão que eu quero trazer aqui com vocês é em relação ao nosso ataque, em relação ao nosso centroavante, porque pra mim, depois de 19 jogos sem marcar um gol, acho que a gente já pode denominar o Maestrani como um problema do Atlético. Pode denominar o Maestrani como um jogador que foi contratado pra ser uma referência técnica da equipe e literalmente não conseguiu. Gols importantes nas Copas, gols importantes nas Copas. Mas no Campeonato Brasileiro tem um dos piores desempenhos entre os atacantes titulares dos 20 clubes. Não é à toa que o Atlético é apenas o 16º melhor ataque da competição. 17º melhor ataque da competição, ou seja, o 4º pior ataque do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente tem que refletir muita coisa, mas quando você tem um dos maiores salários da equipe, quando você tem um dos jogadores que chegaram com uma missão significativa de substituir o Vitor Roque, que não era qualquer missão, e esse cara passa a não entregar. Eu acho que a gente precisa refletir e debater bastante sobre a real posição desse cara. Será que ele tem que ser titular? Será que ele tem que ser reserva? E eu chamo atenção pro perfil de atacante que o Maestrani é. O Maestrani é um perfil de atacante muito mais fixo dentro da área. Você pega os gols do Maestrani no Campeonato Brasileiro e nas Copas, é o gol de um perfil só. Ele consegue um bom posicionamento, consegue um desmarco na área e acaba fazendo gol. Pega os últimos gols do Maestrani. Talvez o gol de maior cenário diferente foi o gol contra o Bragantino fora de casa. Mas no Campeonato Brasileiro, os dois gols contra o Crescinho. O gol contra o Botafogo e o gol contra o Cuiabá lá na primeira rodada. São gols de dentário que ele consegue se desvencilhar do marcador ali e acaba fazendo gol. O grande ponto é, será que o ataque do Atlético comporta um atacante com essas características? Porque quando a gente fala de um atacante mais posicional, um atacante literalmente de área, a gente conta o quê? Que o Atlético leve a bola até ele para ele entrar em uma condição de finalizar. Mas a partir do momento que ele precisa que o time faça todo o processo para ter a bola e chegar nele, para aí sim ele finalizar gol, ele está participando de uma parte muito pequena do jogo e ele está condicionando um funcionamento quase 100% do time do Atlético para aí sim ele conseguir chegar em uma zona de finalização. O Maestriano exige de mais para um cara que está entregando de menos. E existe um detalhe. O Atlético na temporada passada já foi o segundo time que mais criou no campeonato e nessa temporada, está entre os três times que mais criou no campeonato. O Atlético tem um bom volume ofensivo. Então acho que não dá nem para falar que a bola não chega no Maestriano. É que realmente quando chega, primeiro, eu acho que ele tem uma grande dificuldade de participar do jogo, mas quando chega, está longe de ser o atacante que a gente sonhou. Está longe de ser o atacante que a gente fez numa festa, teve uma expectativa para acabar substituindo o Vitor Rocha. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês, começando com uma jogada que me chamou muita atenção no jogo contra o Botafogo e eu quero trazer isso aqui para a gente debater. Essa jogada aqui, minha rapaziada, bola em propriedade do jogo cruz para o Maestriano, ele acaba batendo e o John faz a defesa. Mas eu quero voltar para a gente conseguir ver os detalhes. Bola enfiada do João Cruz para o Maestriano. O Maestriano está numa distância considerável desse marcador aqui e está numa distância considerável do Bastos também. O Maestriano, se fosse um atacante minimamente mais veloz, ele teria dado um tapa aqui e conseguido chegar aqui. O Bastos já tem um zagueiro veloz, mas eu acho que o atacante tem a vantagem até porque tem a bola em domínio. O que o Maestriano faz? Ele já bota a bola em condição de finalizar e esse intervalo em que ele bota a bola em condição de finalizar e o intervalo da perna dele acertar a bola é o intervalo que basicamente o Bastos chega e o outro marcador também. Então o Maestriano está completamente jogado e uma boa enfiada de bola acaba virando um chute inofensivo de fora da área. E essa jogada me chamou muita atenção. Aí eu acabei fazendo um gráfico aqui para a gente entender alguns cenários. O Campeonato Brasileiro, ele tem, entre seus 20 clubes, os centroavantes titulados, 16, não, não, 14 times que optam ter um atacante que de alguma maneira tem capacidade de atacar o espaço. O Igor Jesus do Botafogo, o Lutieiro do Fortaleza. O Fortaleza optou por um jogo de transição o campeonato inteiro e o Lutieiro, ele se adaptou muito bem. Aí você tem o Everaldo, acho que é um cara que se adapta muito bem. O Paulinho faz esse facão muito bem. O Brady White chegou fazendo esse facão muito bem. Lá na parte de baixo da tabela, o Lealberto, o Pita. E você tem uma estrela ali, que é um perfil diferente de atacante. É um perfil mais fixo, é um perfil menos móvel. É um perfil que a bola precisa chegar nele. Que a bola precisa estar em condição de ele finalizar sendo o último toque, né? Basicamente o último toque. Aí você vê os seis jogadores desse perfil. Você tem o Flávio Lopes e o Pedro, que tem números realmente bem expressivos. Acho que a maior taxa de finalização do campeonato não é do Pedro, é do Brady White. Mas quando acabou de chegar, o Brady White tem mais facilidade de chegar a esse número. Mas são dois jogadores acima do nível. Se você pegar o Veguete também, acho que o jogador acima do nível. Mas na parte de baixo da tabela, que é do Grêmio para baixo. A gente tem três atacantes mais posicionais. E, cara, são, assim, são médias ruins comparados aos atacantes de mais ataque a espaço. 11% do Borbos, 4% do Gilberto, 11% do Mastriani. Mas você vê aqui as horas de abaixamento. 20% do Calma Elias sendo esse ataque, esse atacante de ataque a espaço. Aí você tem o Vitória com o Alejandro, 15% de porcentagem de finalização do atacante do Vitória. O Yuri, 13%, o Pitta, 12%, sabe? São jogadores que, pô, tem quase um dobro dos gols do Mastriani. 7% para 4% é quase um dobro. Então, assim, fica muito claro que a gente precisa de outro perfil de atacante. E só para terminar, dos 20 times, os quatro atacantes que tem um aproveitamento menor que do Mastriani, levando em consideração que um é o Gilberto e o outro é o Bouladier, que tem mais gols que o Mastriani, tem um aproveitamento menor, mas tem mais gols. Os times desses atacantes, eles têm mais gols que o Mastriani. Então, assim, a gente sente mais falta dos gols que o Mastriani não fez do que esses times. Só para trazer um cenário assustador, que hoje representa o Mastriani no comando do ataque do Atlético, ele foi contratado exatamente para isso. Para ser o comandante do ataque do Atlético. Ou seja, um dos atacantes com menos gols. Quantos atacantes têm menos gols que o Mastriani? O Caio Jorge, que chegou no meio da temporada, não se adaptou e tal. O Thiago Gortes, que sai e entra no time de tomar, mas beleza. O Gilberto e o Otávio. O Mastriani de todos os atacantes titulares da Série A é o quinto com menos gols. E um dos piores aproveitamentos também. Um dos piores é o quinto pior aproveitamento. Não é à toa que o Atlético foi o quarto pelo ataque do campeonato. Então, assim, não é nem que a bola não chega. Quando chega, ele também não entrega. Quando chega, ele também não faz. Show de bola? Aí, beleza. A gente entende que, pô, beleza, uma estreia não está entregando, um atacante mais fixo, um atacante mais diário. A partir do momento que a gente percebe isso, o atacante que ataca o espaço vem tendo um resultado melhor, um desempenho melhor no campeonato brasileiro. O Atlético tem a possibilidade de ter atacantes nesse perfil? Tem dois nomes, que são o Julimar e o Emerson. O Emerson, ele faz isso o tempo inteiro na base. É um especialista fazendo isso na base. E você também tem o Julimar, que já entregou gols assim no campeonato brasileiro, como foi o gol que ele faz contra o Atlético Uniense. Então, assim, é um jogador que tem esse perfil. Ele tem a capacidade física, tanto o Emerson quanto o Julimar. E não é só isso. Você ter um atacante dentro da área, vai muito contra o seu estilo de jogo. O Atlético não é um time dominante para ficar circulando bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, para chegar numa condição de finalização e esse cara empurra a bola para dentro. O Atlético, em muitos momentos, vai ter que se fechar, principalmente nessa reta final de temporada, e botar esse jogador em profundidade. E, assim, o Maestrani cada vez mais deixa claro que não consegue ser esse jogador. E, desculpa, não acredito que o Diório consiga ser. Eu tenho minhas dúvidas sobre o Pavo. O Pavo acho que é o que tem um melhor perfil. Lembra, por exemplo, do gol dele contra o Bragantino na temporada passada, mas é um Pavo que está no momento de queda técnica e um Pavo que está no momento de queda física também, muito claro. Então, acho que é muito nítido e cristalino que hoje as melhores opções do ataque, mediante o estilo do ataque do Atlético, são o Emerson e o Julimar. O Atlético não é um exercício para ficar dominando. O Atlético vai baixar bloco, tanto em Itaquera quanto no Maracanã, em dois confrontos diretos. O Atlético vai botar a bundinha lá atrás e precisa ter essa válvula de cara, precisa ter essa saída rápida. Se o Maestrani tivesse uma taxa de conversão maior, eu acho que até se justificaria. Maestrani, mas não é o caso. Ou seja, Maestrani é um atacante que não está no perfil de atacante, que faz sentido para o esquema do Atlético, e mesmo assim, quando a bola chega, não converte. Tem um problema aí. Hoje o Maestrani virou um problema. Beleza? E é isso, rapaziada. Acho que está muito autoexplicativo. Acho que eu trouxe um panorama bem completo de um time que precisa mudar ofensivamente se quiser ficar na Série A do Tornado Brasileiro. E mudar ofensivamente é abrir mão do seu principal recurso. O Atlético tem um desafio muito bem de abrir mão do seu principal recurso da temporada. E hoje se torna um jogador muito contraproducente, principalmente esse novo modelo de jogo do Atlético desde a chegada do Lúcio Gonçalves. Valeu? Estamos juntos, Maestrani. Daqui a pouco já tem vídeo de novo. Não se esqueça.